O desafio dessa vez foi enorme, porque eu peguei um assunto que eu não sou especialista e decidi provar o meu autodidatismo. Baixei oito livros, estudei os oito livros de capa a capa em 15 dias, 10 horas por dia. Quase 150 horas de trabalho. O problema não é esse, o problema não é pegar o conhecimento, é colocar ele de uma forma que você vai sair daqui hoje e falar assim, eu entendo de células-tronco. Esse é o meu desafio. E eu prometo para você que quando você sair daqui hoje, você vai dizer assim, eu entendo de células-tronco.